Nesta semana foi realizado o estágio de área do Pelotão de Morteiro Pesado, coordenado pela Artilharia Divisionária 3, com a finalidade de nivelar e disseminar conhecimentos no preparo das tropas. 33 militares tiveram instruções teóricas e práticas sobre a integração dos subsistemas de apoio de fogo, na central de tiro, na linha de fogo e na observação. Simuladores de apoio de fogo do Centro de Adestramento Sul possibilitaram reproduzir os mesmos procedimentos técnicos que seriam executados no tiro real. Traz vantagens como segurança, economia de meios, que é a principal vantagem, menor redução de danos ao meio ambiente, entre outras. E a gente consegue desenvolver, internalizar os procedimentos técnicos dos militares que estão realizando exercício. E isso traz mais segurança, tanto para a tropa, quanto para quem está realizando o exercício. Para quando for realizar um tiro real, esse tiro sair com mais precisão, dando maior qualidade ao exercício. A economia também é uma grande vantagem. Nesse estágio, no dia de hoje, nós vamos realizar cerca de 500 tiros. Se esses 500 tiros fossem realizados em uma situação real de exercício, traria um gasto de cerca de 2 milhões de reais. Então, a gente consegue realizar um número alto de tiros, deixando de gastar um valor elevado e trazendo os mesmos benefícios de um exercício real. A qualidade do adestramento é reconhecida. O CIMAF, ele dá a oportunidade para que todas as repetições constantes que são feitas aqui na prática com o tiro simulado, elas evitam o tiro real. Então, a gente realmente pratica o tiro sem realizar o tiro real, sem gastar munição, sem ter todo aquele preparo. E é muito importante isso, para eu levar para a minha OM, o 12RC MEC, difundir esse conhecimento ali para o meu pelotão.